Joe Biden é um político leal ao Partido Democrata. Mesmo com duas tentativas fracassadas de nomeação para concorrer à presidência dos Estados Unidos, manteve-se no partido ao qual é filiado desde 1969. Em 1988, candidatou-se à nomeação democrata para o pleito presidencial, mas o partido preferiu Michael Dukakis. O então governador de Massachusetts, que terminou derrotado pelo republicano George W. Bush. Vinte anos mais tarde, em 2008, voltou a colocar-se à disposição do partido para concorrer na eleição, mas foi novamente preterido. Desta vez, o escolhido pelos democratas foi o então senador pelo estado de Illinois, Barack Obama. Porém, Obama era o candidato da mudança. E um tipo de mudança que nem todo eleitor americano estava disposto a aceitar. Como, por exemplo, permitir financiamento federal para ONGs de aborto, restaurar as relações do país com a ditadura cubana e promover a maior reforma regulatória do sistema de saúde em cinco décadas. Por isso, para acalmar o receio quanto ao novo líder, o partido democrata precisava agregar à candidatura um retrato convincente da ponderação. Assim, a vaga de vice foi oferecida a Joe Biden, um político tradicional de prestígio já consolidado. Atravessando os dois mandatos de Obama, com uma atuação discreta e sempre ofuscada pelo carisma radiante do chefe da nação, Biden finalmente foi agraciado pelos democratas com a oportunidade de concorrer à presidência em 2020, quando derrotou o candidato à reeleição, Donald Trump, cuja candidatura foi atropelada pela avalanche de efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19, além dos constantes atritos com a imprensa. Este corte que você acabou de assistir faz parte do nosso programa Face Oculta, uma série documental onde mostramos a verdadeira face de personalidades e instituições famosas que a mídia não mostra. Ficou curioso para saber mais sobre essa história e quer assistir ao episódio completo? Então, assine um streaming da Brasil Paralelo para conhecer esse e outros episódios. O link para assinar está na descrição desse vídeo. Te espero lá.